Fala galera, Ziegfried aqui é claro na área, trazendo aquele nosso vídeo de My Hero Academia The Strongest Hero, com certeza para anunciar o próximo personagem galera que vai chegar para a gente já amanhã né, aqui ó, em Charakter Passive Card, nós já temos Tomura Shigaraki galera, exatamente. Mano, então o nosso antigo aqui né, o Stain né galera, o Gacha do Stain aqui, ele acaba exatamente no dia 21 né, às 5 horas da manhã, e aqui às 5 horas da manhã chega né, o Gacha do Shigaraki galera. Então, nesse vídeo aqui eu quero mostrar um pouquinho para vocês do Shigaraki né, dar um pouco da minha opinião, até de coisas que a gente conversou numa última live, que a gente tinha essa ideia que seria realmente o Shigaraki, o próximo personagem a chegar aqui no game né. E, eu já quero até adiantar né galera, essa brincadeira do, e aí, vai gastar ou vai passar? Por quê? O Shigaraki tem várias questões galera, que as pessoas lá de fora dizem sobre, mas tudo que eu vou mostrar aqui para vocês do chinês, não tem que ser levado ao pé da letra. Por quê? Como o próprio Endeavor, que chegou de um jeito né, ele chegou lá, sendo um personagem ruim, a empresa teve que arrumar e tal, hoje ele não é igual ainda a versão chinesa, o Shigaraki também pode ser diferente galera. Então, vamos dar uma olhada numa gameplayzinha dele do chinês, para a gente já ir pegando aí, as mecânicas e como o Shigaraki funciona, para você poder sumonar e sumonar tranquilo. Certo galera? Então, vamos lá! Aqui tá o Shigaraki né, ele tem várias questões bem interessantes né, é um personagem que tem mecânicas bem diferentes até dos personagens convencionais que a gente tem tá. E o mais legal dele é a questão do Nomo galera, então o Gatcha dele vai trazer é claro ele, como também vai trazer os cards aí especiais dele, tudo no padrão né galera. Então a gente vai poder testar do mesmo jeito que a gente faz aqui no nosso, vai ter ele ali nas três paradinhas para a gente poder testar né. E é isso que eu vou fazer quando ele chegar, mas de qualquer forma galera, eu vou até adiantar aqui para vocês ó. A primeira coisa que eu achei muito legal, que o pessoal tinha até comentado é que, quando você tá treinando né, ou testando um vilão galera, quem fala com você é o All for One cara. Isso é muito doido né, então quem te ensina a ser vilão é o All for One né, e quando você tá com um herói, é o All Might que fala ali né. Então galera, como vocês podem ver ó, a questão principal do Shigaraki é a invocação do Nomo tá, que é um personagem auxiliar que fica ali ó, teleportando com você né, ou para você né, para te ajudar em batalha. Então o Shigaraki ele usa na verdade não só o Nomo, olha aí ó, esse golpe aqui que é um dos golpes mais bravos galera. O Shigaraki ele não usa só exatamente o Nomo né, ele usa também o Kurogiri né, o Kurogiri lá que fica teleportando não só o Nomo né, traz o Nomo ali para a batalha, como também teleporta o Shigaraki. Então tem skill do Shigaraki que é o Kurogiri que faz né ó, essa daqui galera que é a principal, ele chama o Kurogiri e teleporta lá nos bichos e sai batendo né. O golpe básico dele dá para ver que é um pouco lento, tem uns golpes meio carregado e tal né, mas pega numa área legal né galera. E aí quando ele completa, eu acho que a barra ali, eu uso o especial, ele invoca aí o Nomo, e o Nomo ele é um personagem que vai como se fosse uma torreta lá da Momo, ele vai bater por ele mesmo né, só que... Olha aí o especial né, o Nomo ele fica meio burrão ali esperando para bater, mas ele bate inconforme você usa algumas skills também né, então você tem um mano, basicamente o cara que lutar contra o Shigaraki vai ter o Nomo ali para enfrentar também e ser um problema né. Um dos golpes que eu acho legal dele é esse, que ele agarra os oponentes né galera, então ele gruda mesmo, faz uma parada e taca, ó a esquiva dele ele se cura né, quando pega a esquiva, teleporta, cai atrás. Ele não é um personagem ruim né, mas ó, aquela skill ali galera, que ele sai correndo meio abobado para frente, é uma skill que hoje em dia eu acho bem bem ruim né. Então tem algumas skills dele que são ruins, tá, essa parada de invocar o Nomo é bom? É bom ou é ruim, porque o Nomo demora muito para te ajudar, é meio lento, é um bagulho meio complicado né. Ó, ele é um personagem lento, olha essas skills dele como é lenta galera. Então ó, só de teletransporte eu achei bem legal, além de parecer atrás do cara e ele bate e faz umas paradas. As outras skills eu acho que é meio que, cara, eu não vejo muito bem um combo legal para encaixar nele no PVP manual tá, olhando essa gameplay aqui eu acho que ele vai ser um personagem bem complicado de jogar no PVP manual. Como eu sempre digo, não tem personagem ruim, tem uns que são um pouco mais complicados ou mais difíceis que os outros para você usar né, nos PVP e nas paradas por aí. Mas na grande maioria, acho que nenhum personagem é ruim né, ele além de tudo tá dando um dano bem grande né. A parada do Nomo, ó lá, demora também para você conseguir trazer além de tudo né. Então mesmo num PVP, ó lá, chegou o Nomo agora galera, demora muito. Então às vezes se você for jogar com ele, até você trazer realmente o Nomo para melhorar a sua batalha, eu acho que também vai ser complicado. Talvez no PVE, ele já seja um personagem bem bem melhor do que no PVP né. manual, talvez o PVP automático também ele possa ser ok, mas ainda assim eu não achei ele tão bom quanto os outros personagens. Eu achei ele bem piorzinho do que a grande maioria galera, mas isso é da versão chinesa tá. E depois de olhar toda essa gameplay, por mais que a gente deveria dar uma olhada em gameplays PVP, dar uma olhada em gameplay PVP automático, tudo isso seria da versão do China galera. E a versão do China, como eu sempre digo, a gente não tem que levar totalmente como base galera. Lá no chinês, a galera fala que o Shigaraki é um dos piores personagens do jogo. Triste até né, de pensar nisso. Mas aqui galera, a empresa, ela falou que tá querendo balancear os personagens. Então o Tomura pode vir muito melhor do que a versão de fora. Agora, vocês tem essa noção? Eu acho galera, que a primeira coisa que você tem que fazer é espera o gacha chegar, espera a galera gastar, espera a galera dizer o que que tá todo mundo achando do Shigaraki. E aí você sumona tá. Mas de qualquer forma galera, eu particularmente, eu não gostei muito das mecânicas e o jeito dele jogar tá. É bem provável, né, olhando até pelo meu pitch aqui, né, eu tô subindo meu pitch de pouco em pouco, né, olha só. O meu pitch do especial tá basicamente zerado galera, e eu tenho muito ticket ainda. Então o mínimo que eu vou fazer é jogar um pouco, assim que o Shigaraki chegar, eu vou jogar um 10x, eu vou jogar talvez um 20x, e a gente vai vendo o que que vai dar. Porque, pelo tanto que eu tenho aqui galera, se não vir ele de qualquer forma, eu aumento meu pitch pra quando o All Might, que é o que eu quero, que é o que eu não tenho, e quem eu quero pegar, é eu gastar tudo no All Might e pegar ele garantido. Então, peguei o Steinheim na sorte, o Sem Nariz, né, e a gente já se despede dele. E agora o próximo mesmo é o Shigaraki Tomura. Vai ficar a critério de vocês sumonar ou não, né galera? Mas, de qualquer forma, na minha opinião, inicialmente, eu, Zig, não vou sumonar nele, tá? Eu vou deixar realmente pra quando vir um personagem que me atende mais nos quesitos que eu quero, né galera? Então, quem eu quero hoje é o All Might, mas eu posso ficar pensando talvez num Dab, que vai vir... Quando que vai vir um Dab, Zig? Não sabemos. Será que depois o Shigaraki é o Dab? Basicamente, galera, o Shigaraki é o último personagem dos que chegou normal no chinês. O Dab ainda não chegou no chinês, né? E eu acho que tinham sido anunciado aquelas duas minazinhas, né? Que acredito que seriam personagens A. Então, como a gente não sabe quando vão vir de verdade os outros personagens, pode ser que depois o Shigaraki volte de novo, sei lá, o próprio All Might, depois volte o Endeavor, acaba voltando depois de novo o Stain, de qualquer forma, todo gacha volta, né? E eu vou em All Might, o Shigaraki, eu vou jogar, vou jogar, mas vou jogar pouco, só pra ver o que que dá, né galera? E vamos terminar o vídeo aqui, ó, dando aquela sumonada free, né? Meu pitch tá quase em 100, mano, ó, a chance de vir aqui é grande, eu quero a Momo, galera. Então, a Momo ela é uma metralhadora, tá ligado? Então, você desenha uma metralhadora aqui, rapidinho, ó, o cabo da metranca, o negócio pra atirar, ó. Entrega, minha metralhadora é daquelas antigas, ó. Bota o pente aqui, ó, tá ligado? O bagulho de segurar aqui, ó, aí, uma metranca. Ou é uma bazuca pro outro lado, né? Ai, 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 veio nada. Tá quase, hein galera? Próximo gacha aí, ó, eu vou pegar personagem garantido de um jeito ou de outro, certo? Mas esse aqui é o vídeo de hoje. Não esquece de fortalecer aí no like. E, ó, passa aqui pra pegar o seu prêmio de manutenção, que é sempre muito bom, né, mano? E é nóis, galera! Tem até um monte de coisa pra eu fazer, né? Vamos seguir com o jogo aqui, porque, mano, tem evento novo aí, tem evento que chegou novo, né? Que nem esse daqui de botar dinheiro. E tem evento que tá acabando, que nem esse daqui, né, galera? O Chrony Trial aí, mano, amanhã acaba. Eu nem fiz, mano. Ah, é mó chato, vou até pular aqui. Tamo junto! Tchau, tchau!